Música Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que não sejam boas novas, é muito bom ter essa companhia em mais um boas novas no ar. Eu quero correjar para a nossa central de semeadores para falar com o Ronaldo, hoje Ronaldo é um programa sensacional e acho que todos os telespectadores vão adorar também, nós vamos colocar em dias o nosso vocabulário pentecostal, o nosso evangeliquez, tem um cara aqui que ele é manto, ele é manto, ele é forte, ele é vaso, ele é terra, ele é tudo aqui. O rolo vai descer aí. Enfim, a nossa linguagem, quando cai o fogo mesmo, que fica reto até, e hoje tem um representante bem humorado disso tudo, que bomba na internet, eu não vou revelar quem é não, você vai ter que assistir um pouquinho mais, eu quero falar com a central de semeadores de todo o Brasil. Ronaldo, como é que está a ligação? O Brasil inteiro está engajado, os novos canais digitais já estão no ar, eu acredito que muitas pessoas estão descobrindo a rede boas novas agora. É verdade, André, inclusive eu recebi essa semana o e-mail da Lícia, ela ainda não se identificou com o endereço, a localidade dela e eu vou responder ainda o e-mail, mas já para adiantar aqui no programa, a Lícia pergunta no e-mail como que ela faz para aderir à TV boas novas. Com certeza em relação a se tornar uma semeadora. Lícia, muito fácil, tem aí as contas bancárias, estão passando aí no vídeo durante o programa e durante toda a programação da boas novas, se você já oferta, já faz a sua oferta de amor nessas contas bancárias, você automaticamente já está semeando na boas novas. Mas também se você quiser fazer um registro mais apurado, você entra agora no site da boas novas, tem um lugar ali para você fazer o seu cadastro ou então já semear diretamente através do PagSeguro, tá bom? E essas informações todas que eu estou falando aqui, vai tudo escrita direitinho aí no seu e-mail que a gente está retornando o seu contato, tá bom? Mas não tem burocracia, não tem dificuldade, tá certo? Vem semear. E tanto respondendo para a Lícia como a todos os nossos telespectadores, é só ligar agora, 21 12 6300, você pode deixar sua mensagem no portal de voz ou mandar um zap também, está aparecendo os contatos no vídeo, ou um e-mail como a Lícia fez, tá certo? Vem semear. Vem semear, obrigado Ronaldo, a todos os semeadores. E só lembrando para vocês, dia 6 de abril estreia em todos os cinemas o filme A Cabana, do Best Seller, um livro que foi vendido no mundo inteiro, no Brasil também foi Best Seller, e agora estão fazendo um filme. Eu já tive a presença de ver e posso falar para vocês que eu recomendo que você vá, leve a sua família, amigos, é um filme impactante. Vamos ver o trailer. O carro sai em 20 segundos. Temos que ir, malandrinha. Acha que a princesa devia ter um vestido vermelho que nem o meu? Vermelho é bom, filha. Cadê a Missy? Missy! Cadê a Missy? Desculpa, ninguém a viu. Missy! Missy! Eu tive medo, não sabia o que fazer. Possível suspeito avistado. Baixar um caminhão nas montanhas. Eu sinto muito, Sr. Phillips. Baseado no Best Seller Mundial. Você precisa de ajuda? Eu também. Que tal um jantar hoje? Talvez outro dia. Desculpe, me desculpe. Nós já perdemos tanto, eu não quero perder você também. Do produtor de As Aventuras de Pi e Um Sonho Possível. Apareceu uma carta na caixa de correio. Sem nenhum rastro na NEF. Você não está pensando em voltar lá. Eu tenho que fazer alguma coisa. Você sabe que isso não é uma boa ideia. É loucura, mas é só o que eu tenho. A lareira está acesa, se você quiser se aquecer. Mackenzie Allen Phillips. Eu estava ansiosa por este dia. Eu conheço você? Não muito bem, mas podemos resolver. Em 2017. Isso é incrível. Ainda é difícil para ele aceitar que isso é real. Por que me trouxe até aqui? Não existe resposta fácil para acabar com sua dor. Onde estava quando eu precisei de você? Eu nunca o deixei, nunca deixei a miss. A viagem de um homem. Quer que eu perdoe? Eu quero que ele sofra. Como eu sofri. Abrirá seus olhos. Você quer a promessa de uma vida sem dor? Quero. Isso não existe. E mudará sua vida para sempre. Você consegue. E consigo. Sozinho não vai conseguir. Esta é sua aula de voo. Sam Waddington. Octavia Spencer. Alice Draga. E Tim McGraw. Eu acredito em você. Acabando. Acabando. Breve nos cinemas. 6 de abril nos cinemas de todo o Brasil. Eu sempre falo aqui, olha, leve os seus amigos e tal para a igreja. Dessa vez eu vou falar para você o seguinte. Leve os seus amigos, familiares para o cinema. Para assistir esse filme, ele vai ser impactante. Vai mudar como você enxerga perdão, como você enxerga relacionamento com Deus, como você enxerga a justiça e como julgar o que é certo e o que é errado. Sensacional. Eu recomendo. Eu vou para um rápido intervalo. Na volta o manto vai estar solto aqui. Boas Novas Novas. A gente volta já já. Sabe quem está aqui comigo? Vini Rodrigues. Talvez você não conhece o nome. Deixa eu falar quem é. Conhece o pastor Jacinto Manto? Do canal Torçou do YouTube. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, graças a Deus. O pessoal te chama de Jacinto ou na rua? Vini, Jacinto, tudo a mesma coisa. E olha, o Jacinto Manto tem até a toalhinha. Aqui o nome. Aqui, aqui. Aqui o nome. Eita, deu até um choquinho aqui, ó. Jacinto Manto. Por isso que fez isso aqui, tu ganha muita coisa de presente do pessoal que assiste o canal no YouTube. Eu ganho bastante, graças a Deus. O pessoal sente de dar, eu sinto de receber. Para você que não conhece, o Vini, ele tem um canal no YouTube que é o Tô Solto. Então você bota lá, Tô Solto. Ele tem um personagem chamado Pastor Jacinto Manto. Qual a melhor maneira de escrever? É um pastor pentecostal típico. É, ele é o típico pentecostal. Um pastor extremista. Ele é a caricatura de um vaso. E pior que ele existe bastante, né? Tem muitos por aí, né? Tem muita igreja que tem espalhado. Cada igreja tem o seu Jacinto Manto. E ele colocou esses vídeos imitando um pouco. E assim, bombou. E ele faz isso pedindo pizza, indo na rua, paquerando no telefone. Antes de eu começar e a gente entrar aqui a fundo e conversar, talvez muitas pessoas que nos assistem nunca viram o canal. Eu vou botar um trecho, talvez, de uns vídeos que mais bombaram na internet. Pelo menos eu recebi, eu já tinha visto no YouTube, mas recebi pelo WhatsApp por muitos amigos também, do pastor Jacinto Manto, fazendo um pedido de pizza. Veja só. Como seria se um crente pentecostal fosse pentecostal o tempo todo? Alô, é da pizzaria. Nessa noite, eu gostaria de fazer um pedido muito especial. Vá anotando, vá anotando. Dá lugar nessa caneta, minha serva. Abra o seu cardápio comigo. Na página de número 2, pizza de número 7, que diz assim. Pizza de carne seca com calabresa. Hum, não, não cancela aí, minha filha. Carne seca é carne. E crente tem que andar no azeite. Tem que andar no óleo. Então, fala pro pizzaloio. Pizza, pizza, pizza lare, pizza, pizza zoio. Pizza xarabacanta. Fala pro pizzaiú descer azeite nesse negócio. Manda colocar bastante. Porque quanto mais azeite, o azeite transborda. E quanto mais transborda, melhor fica esse negócio. Manda esse motoboy trazer rápido, ligeiro. Na unção da carruagem de fogo de Alia. Por que Jesus? Sabe o que é engraçado, Vídeo? É que ele faz tudo isso. Aí na hora, quanto é que dá o preço? Aí a mulher tá tipo assim, 50 reais. Qual é a reação dele? Sai dela, demônio. Sabe o que é engraçado? A gente coloca aqui, o Vídeo tava assim, meu Deus. É diferente. Você faz e bota na internet, no YouTube. Agora tá vendo tipo assim, na televisão. Choca mais? Choca. Eu não gosto de ficar me vendo, não. E assim, quando eu coloco pro YouTube, na minha concepção, é a galera que gosta do meu trabalho. Eles tem que ir pra ver, né? Eles buscam aquilo. Que nem foi feito aqui, tipo... Dá medo. O cara tá assistindo ali, normal. De repente, joga o cara ali, falando... Masfêmia. Vai pro inferno. Aí é estranho. Então, onde é que começou assim? Vamos lá. Você já era piadeiro de igreja? Já. Eu sempre fui... Piadista, piadeiro, sei lá. Fazer gracinha. Sempre fui esse daí de tomar bronca do pastor. Mas de imitar um pastor ou isso veio depois? Não, eu sempre brinquei muito. Eu sempre imitei muito... Porque meu sonho... Eu sou de igreja pentecostal. Ok. Eu sou da Assembleia de Deus. Eu era, né? Eu tive que me retirar. Não foi muito bem recebido. É, esse tipo de trabalho não foi muito bem recebido. Eu tive que me ausentar por um pouco, um tempo. Tirar umas férias da Assembleia de Deus. Só que... Eu sempre fiz isso. Meu sonho era ser pregador dos Gideões. E subir naquele púlpito e... Então tu já olhava os trejeitos? Já, eu aprendi. Então, eu pregava desse jeito. Não é a minha forma de pregar. Ok. Mas eu pregava porque eu aprendi. Então eu ficava imitando muito pentecostal. Quando chegava em casa, com os amigos. E aí um dia eu tava... Eu tava conversando com os moleques no WhatsApp. Eu falei, gente, eu vou sair daqui do grupo que eu vou pedir uma pizza. Aí eu fiz pedindo a pizza ali no WhatsApp. Pra eles. Aí todo mundo rachou da isada. Falou, meu, coloca no canal. Falei, não, você tá louco? Então já tinha um canal pra imitar. Já era o pastor Jacinto Malta, ele já era um personagem anterior. Já tinha um canal Tô Solto. Só que eu nunca tinha feito uma parada do pentecostal. Nunca tinha feito. E aí foi... Até então era só o Vini e eu fazendo os vlogs. Falando do meu ponto de vista, sobre som de igreja. Sobre tipos de solteiro. Sobre essas coisas. De maneira humorística, de maneira engraçada. É, sempre com muita brincadeira. Só que nunca tinha o pentecostal. E aí o dia que colocou, bombou. Qual foi a tua reação às vezes? Foi essa que bombou. O da pizzaria foi o que... Foi. Foi o que explodiu. Assustou. Assustou demais. Assim, não o número de sótodibilização, de gente ligando e aquilo. Na repercussão. Talvez tu até já fazia brincadeiras antes, mas agora que estourou, aí o pastor sabe, não sei quem sabe, vem aquele... Vem os amigos, as igrejas que já tinham te levado pra pregar sério. Nossa, veio todo mundo pra cima. E eu lembro que eu tava trabalhando, assim, ele já tava no meu canal, já era o vídeo mais estourado do meu canal. Só que ainda não tinha dado aquele boom. Aí eu tava trabalhando e daqui a pouco eu vi os números do canal decolando. Aí eu não entendi o que tinha acontecido. Pegaram o vídeo do YouTube, picotaram, cortaram só a parte da pizza e jogaram no Facebook. E colocaram meu link. Quer mais vídeo? Vai no canal tal. O moleque foi muito gente boa. Foi usado por Deus pra fazer isso. E aí bombou, daqui a pouco deu 3 milhões de acessos no Facebook. Uau. E aí foi quando todo mundo virou aquela febre e começou todo mundo a me xingar. A partir desse, tu falou, então vou dar o foco no Jacinto Manta. Foi. Eu comecei, eu fiz o primeiro que foi o futebol, ou, desculpa, o da pizza. Gostei. Falei, deixa eu fazer outro. Eu fiz o do futebol. Deu certo também. Falei, agora eu vou fazer um... Como seria um crente pentecostal com diarreia? Apurado pra ir no banheiro. Deu certo também. Esse é um daqueles... A gente tava conversando antes. Existe um tempo de maturidade. A gente vai passando com um tempo... Sim, sim. Eu não faria aquilo que há um ano atrás eu fiz. Acho que hoje eu não faria nessas condições. Acontece isso com você, às vezes, de... Olha, eu não teria postado aquele vídeo hoje. Sim, o da diarreia é um deles. O da diarreia é um deles. O da diarreia é. Porque depois desse vídeo, um pastor entrou em contato comigo. Ele falou, Vini, eu gosto muito do seu trabalho. Mas olha o que você tá fazendo. Você tá misturando pentecostalismo com fezes. Isso não tem cabimento. O que você tá fazendo? E você tá falando o nome de Deus dentro do banheiro, enquanto você tá ali fazendo suas necessidades. E aí ele foi entrando na minha mente. Ele fez um artigo. O artigo. Falando sobre o uso indevido do nome de Deus. Nossa, mas deu um pergaminho. E eu fiquei lendo aquilo. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou pro inferno. E aí eu falei, não. Aí chega um tempo que você vai amadurecer. Eu falei, não. Isso daí não seria legal. Acontece. Eu lembro que quando eu fazia um programa aqui, antes era Vamos Nessa, era uma pegada que hoje eu olho assim. Tem filhos, tem um doido. É ungido? Já tá orado, já. Aí eu falei, não. Não farei aquilo. Já teve muitas situações também de vídeos que você fez, editou, finalizou, subiu no YouTube, mas não publicou? Tem. Tipo assim, tu tem essa guerra tua? Ou tem até conselheiros, pessoas que falam, assiste primeiro pra mim pra ver. Porque às vezes a gente não é o melhor filtro daquilo que a gente faz. Mas tu tem também isso? Tenho. Eu mando, geralmente eu mando pra alguns amigos, mas de confiança, e mando pra outros amigos que eu sei que não gostam desse trabalho. Então eu mando pra eles pra ver a opinião e agora eu tô mandando pra pastores. Tem amigos meus que gostam do trabalho, são pessoas mais conceituadas. Eu mando pra eles o roteiro, não o vídeo. Eu mando o roteiro, peço pra eles darem uma lida. Aí eles falam, ó, tira isso, coloca isso. Não, tá legal, manda bala. Aí eu faço. Mas tem um, por exemplo, que eu fiz agora, que na minha concepção ia ficar muito engraçado. Era uma brincadeirazinha simples, tipo, não ia nem pro canal. Era pro Instagram mesmo, que era pra atrair mais seguidores. Porque é uma estratégia. Marca o seu amigo, marca o seu amigo. Que é pra galera vai marcando, a galera vai conhecendo a sua página. Só que era falando de gay. E... Aí eu pensei, pensei, falei... Não vou entrar nessa briga não. Não, deixa pra lá. Vai além um pouco da graça. Eu acredito que não ia ofender ninguém. Mas... Tu quer fazer ao vivo na televisão ou não? Misérico, corre. Tem que acabar com o meu canal. Não, mas era mais ou menos assim. O Jacinto Manto falando. Querem na sociedade. Muda, né, pastor? Muda a tua entonação, a voz. A toalhinha tem que ter, né, cara? Tem que ter atuada. Fala, querem... Na sociedade tá tendo um problema muito grande. Os crentes tão expulsando os gays da igreja. Que aí a gente tem que amar nossos amigos que são gays. Marca aqui no comentário o seu amigo que é gay. Aí na hora eu chamo um amigo meu. Aí é uma tirada, é uma zoada, é uma zoeira. Tipo, o amigo nem é gay. Mas ele vai marcar lá, seu gay, seu gay. Só que eu falei, ó... Ó, um monte de gente aqui, ó. Já se identificou. Ó, a galera da produção já se identificou. Vai sair marcando. Marquei já, já marquei. Já tá sentindo. Vai marcando, vai marcando. Deixa eu ir para o intervalo. Na volta a gente vai ver um pouco mais do canal Tô Solto, do Vini. Mas também eu quero entrar um pouco com ele, pra ele entender. Depois de todo esse tempo, de apoiar. Você apoiou muito, continua apoiando. Teve até complicações na igreja que você congregava. Que é alguma coisa de tamanho natural. Não sei se você vê isso com naturalidade ou não. Às vezes do zelo, de um pastor ou de outro. Tem que entender. Mas pra você, qual é o limite? Vai pensando nisso. A gente vai para o rápido intervalo. Qual é o limite do humor, ainda mais na onda que ele faz, né? Imitando o Pentecostal, línguas estranhas e tudo mais. A gente volta já, já. Não sai daí. Tô de volta com o Vini Rodrigues. Ele tá bombado na internet com o canal Tô Solto. E ele faz o pastor Jacinto Mato. Pra você que, enfim, que conhece. Ele faz o humor voltado pros trejeitos pentecostais. Que, por si só, é um mundo, né? É um estudo de caso. Existe um vocábulo. Tem que ter um dicionário. Tem. Com os verbetes pentecostais. Sim. Então é um cara que gosta de olhar muito. Por causa da tua pesquisa, do tipo de personagem que tu faz. É que eu sempre andei em igrejas assim, né? Então tem muita coisinha que você acaba pegando. O pentecostal, ele tem... E só quem entende é pentecostal. Só. Se for pra outra pessoa. Tu falou que deu uma entrevista. Não. Acho que uma outra televisão pra uma repórter. Não, ela não entendia nada. Porque era uma TV secular. Então me colocaram ali pra apresentar o evento que eu ia fazer naquela cidade. E ela falava que tava no roteiro, né? Agora vamos ver aqui, ele imitando o pastor Jacinto Manto. E aí eu falava, terra, fogo, é, vaso. E ela... Não entendi nada. Nem ria, né? Não, nem entendi nada. Até muitos crentes que não tem o costume de frequentar igrejas pentecostais. Ficam boiando se chegar ali. Porque é cada coisinha que fala que... Qual o limite, Vini? Você de vez em quando ora, pede de Deus também. E consulta assim, poxa, legal. E acho que é uma onda muito bacana, diferente, engraçada. Mas como é que você tem se controlado e tem buscado entender qual é o limite daquilo que tu faz? É porque assim, a minha pegada... Eu tenho meu relacionamento com Deus. Claro. E ao contrário de que muitas pessoas pensam, não é só entretenimento. Para mim, eu estou fazendo uma coisa que agrega ao reino de Deus. Porque, por mais que seja humor e seja algo de descontração, eu quero tocar a vida de pessoas. Pessoas que estão, às vezes, num hospital que não tem alegria nenhuma. Uma pessoa que está em depressão. Uma pessoa que perdeu um parente ou terminou um relacionamento. Ou está ali num período difícil. Ela vai assistir um conteúdo que não vai ter palavrão. E mesmo assim, vai falar, caramba, que legal. Coisas do reino de Deus e não está me prejudicando. Eu oro. Eu peço para Deus a direção. Peço muita criatividade. Faço jejum por criatividade. E eu tento me policiar. Porque assim, eu sempre falei para Deus. Eu quero fazer algo para o teu reino. Eu quero fazer alguma coisa grande para o reino de Deus. E Deus permitiu eu entrar nisso. De uma forma bem louca, assim, eu entrei. Bem diferente, de fato. De fato. E eu queria fazer alguma coisa para o reino de Deus. Então, eu peço direção. Eu peço sabedoria. Porque tem a questão do limite. Que você falou que é muito importante. E ainda eu mexo com o público que não gosta de ser tocado. Porque para muitos... Mas, sabe, às vezes eu vou até além. Embora assim, eu já falei, eu sou teu fã. Incondicional. É porque a gente tem também, eu já trouxe aqui Pastozão. Que você já fez várias colaborações. Jonathan Neymar já bateu o papo. Mas a pegada deles é mais no cotidiano. Nas histórias do cotidiano. A sua é muito dentro da questão do espiritual. É, esse é o perigo. Línguas estranhas. Até que ponto, né? Isso, de fato. Quem está nesse manto aí, não gosta de ser tocado. É um pouco intocável essa sonda. É muito perigoso. Porque para muitos, muitos pentecostais não tem... Assim, eu não vou falar todos. Porque muita gente acha engraçado pra caramba. Só que tem uma porcentagem ali que não gosta de ser tocado. Que para eles é tudo santo. Se você fizer qualquer coisinha... Está blasfemando contra Deus. Tocou. É blasfêmia contra o Espírito Santo. Nem sabe o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas blasfemou contra o Espírito Santo. O único pecado que não tem perdão na Bíblia. Gente, vai lá. Vê o que é pecado contra o Espírito Santo. Depois você critica. Mas assim, eu tomo muito cuidado. Como eu falei, a minha intenção é agregar o reino de Deus. Então, quando eu percebo que eu estou atacando muito... Ou que eu vou ferir alguém, eu paro. O meu limite é esse. Eu não gosto disso. Eu tenho três minutinhos. Deu tempo só de mostrar um minutinho sobre uma paródia dele. É a mais bombada. E também uma das mais polêmicas. Tem aquela música, Deu Onda. Ele fez uma paródia. Vamos dar uma olhada. Olha só. Eu vou ter que agitar um tempo muito corrido. Essa é um pouco da pegada. Para você conhecer um pouco mais esse canal, eu estou solto no YouTube. Você está fazendo muito stand-up pelo Brasil. Ou levando. Como é que é essa experiência? Claro, o contato está aparecendo na tela. Quando você vai ser convidado. É rir, tem um momento de refletir. Como é que você usa esse momento do seu stand-up? Eu tenho duas formas de trabalhar. Tem igreja e tem eventos fechados, que são teatros. Quando é teatro, eu sei que a galera investiu para ir ali ver o Jacinto Manto. Ele quer entretenimento. Ele não quer uma pregação. Então, eu vou, faço o stand-up, mais ou menos de uma hora, do Jacinto Manto, para a galera dar risada mesmo. E eu faço uns 5, 10 minutos de uma reflexão. Só para a galera entender qual que é a minha intenção. Agora, quando a igreja, aí é diferente. Eu faço o stand-up também. Não mesmo. Eu tiro algumas coisas, porque estou dentro da igreja. Só que aí eu estico o período de edificação, período da administração. Eu estico, aí eu conto o meu testemunho. Legal. Falo da palavra, chamo a galera para frente para orar, ministro a galera. Então, tem essas duas formas de trabalhar. Meu amigo, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Como é que o pastor Jacinto Manto se despediria de um programa de televisão falando com todo o Brasil? Que aí de onde eu olho. Aqui. Quero eu, nesse momento, agradecer a oportunidade aqui pelo pastor que nos foi convidado. A sua esposa não está aqui, né, Caio? Não está, não. Mas quero agradecer também. Caio, a oferta, agora os irmãos já estão passando aqui a oferta para tirar salva. Temos nós que saí daqui comer uma pizza, Caio, porque crente com que é uma beleza, né? É isso aí. Obrigado, desviado. É forte demais. Eita, glória. Obrigada pela audiência. Deixa eu vencer e até o próximo. Boas novas horas. Tchau, tchau. Eita, glória.